Olá pessoal, o meu nome é Daniel, eu sou médico da Unidade de Saúde da Família Central no município de Amargosa. Eu gostaria de mandar um recado especificamente para a população de Amargosa, mas que acaba se estendendo para os outros municípios que estão também nessa luta em combate ao coronavírus. A montagem de barreiras, a fiscalização, a mobilização de quase todo o aparato das prefeituras, da Vigilância Sanitária Municipal e Estadual, da Segurança Pública, tanto da Polícia Militar quanto das Guardas Municipais, das equipes de saúde da família e do Hospital Municipal de Amargosa e de outros hospitais. Isso tem nos colocado em uma situação de alerta e de cansaço físico e mental. Estamos trabalhando quase que 24 horas por dia para tentar manter a população segura. Eu faço um apelo aos comerciantes e a toda a população de Amargosa e das oficidades. Não nos façam querer jogar a toalha, porque isso significa um risco grande para a vida de vocês. Não aguentaríamos ter um volume de pacientes maior do que possamos dar conta. Eu, como profissional médico, que estudei para promover saúde e vida de qualidade, não quero chegar ao ponto de ter que decidir quem vai viver e quem vai morrer. Nos ajudem, se protejam, fiquem em casa, por favor. Obrigado. Obrigado. Obrigado.